Fala rapaziada, seguinte, hoje é com certeza o vídeo mais caro que eu já gravei no canal Eu nunca abri uma caixa tão cara no CSGO, não é caixa do CSGO NET Não é a caixa mais antiga da Valve, não é a Bravo Case, a caixa que não é Fire Serpent, não Tive a coragem e efetuei a compra de um pacote de lembrança da Cobblestone do ano de 2016 Esse item, só esse item, eu paguei 670 dólares Por que é tão caro? Rapaziada, é nesse pacote de lembrança que há 3 anos atrás era vendido por 50 a 100 dólares Hoje, o mais barato que tem, você consegue por 650 a 700 É nesse pacote de lembrança que você tem a pequena, muito pequena probabilidade de dropar uma Dragon Lore Souvenir Caso venha a Factory New, estamos falando de 200 mil dólares, pelo menos Já fez vídeo desse tipo no canal antigamente, isso, lá em 2017 e 2018 Naquela época, esse pacote de lembrança era muito mais barato, repito Você pagava no máximo ali 200 dólares Hoje ele tem subido muito de valor, a maioria tá custando mais de mil dólares Esse aqui eu consegui bem abaixo, né? Porque, tipo assim, tá assinado por um jogador que não importa muito Que é o Smiths, mas Dragon Lore Souvenir é Dragon Lore Souvenir Não me diga! Além do pacote de lembrança da Cobblestone, eu comprei alguns outros pacotes de lembrança Comprei da Mirage, comprei da Overpass, comprei da Inferno Esse da Inferno, por exemplo, que eu comprei, foi a pior coisa que eu fiz Porque é a coleção antiga da Inferno, então só tem item ruim de qualquer maneira Vamos abrir, vai que vem alguma coisa Se bem que nem tem Nem tem o que ver Pra quem não tá ligado, item Souvenir é um item lembrança É um item que contém 4 adesivos dourados de um campeonato, de uma partida 2 adesivos dourados, são os 2 times que estavam disputando a partida quando o pacote de lembrança foi dropado O outro adesivo dourado é do jogador que foi o MVP daquele round, né? Que dropou o pacote de lembrança E o outro adesivo dourado é da organização do torneio Na história do CS, alguns streamers, alguns youtubers tiveram a sorte de abrir um pacote de lembrança da Cobblestone E droparam, né? Uma Dragon Lore Souvenir Calma e sabedoria É isso que você precisa para ganhar skins no Insane.gg No primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro1337 e tenha 100% de bônus Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês, você participa do sorteio de 3 facas Marble Fade No caso, uma M9, uma Baioneta e uma Flip 3 facas para 3 pessoas diferentes em Insane.gg O link tá na descrição CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s Doppler Para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição Antes de abrir as caixas, eu estarei mostrando alguns desses momentos pra vocês Na época, a Dragon Lord Souvenir era muito mais barata Custava de 15 a 30 mil dólares Depende muito do adesivo que vem, de qual jogador, da posição do adesivo Mas enfim, naquela época, a Dragon Lord Souvenir já era considerada a skin mais cara do CS Esse drop é muito raro Eu acredito que seja uma chance ali de 0,003 Enfim, caso alguém queira patrocinar um vídeo para abrir 10, 15, sei lá Abrir várias da Cabo Stone Chama o pai que nós gravamos esse vídeo Mas... eu não tenho essa grana Basicamente, o problema aqui é dinheiro Aqui é uma live do Sparkles, julho de 2016 Ele abrindo aí pacotes Souvenir Na época, o pacote era muito mais barato Custava talvez menos de 50 dólares Não tenho certeza 50 a 100 Mais que isso não E a Dragon Lord Souvenir vai valer de 10 a 15 mil dólares Tá ligado? E mano, isso é muito louco, cara Meu pai amado Cara, eu não consigo me imaginar, cara Juro É Souvenir É Souvenir É Souvenir Factory New, cara Factory New, Minimal Awareness Meu pai Factory New, cara Factory New, mano Que bizarro Tem esse youtuber também em nada gringa, né? O WatchGamesTV Ele conseguiu um drop de Dragon Lord Souvenir em maio de 2017 Ou seja, menos de um ano depois do Sparkles Esse eu lembro, mano, na época Lembro quando esse vídeo saiu Eu já acompanhava Meu Deus É inacreditável, mano Factory New Factory New Meu pai amado Mano Que bizarro, cara Tem o Black Sesame Spawn Que eu inclusive conheço Ele conseguiu um em janeiro de 2017 É aquilo Nessa época O pacote de lembrança da Kabuston Era muito mais barato, galera Era muito mais barato Então a rapaziada dava pra fazer uns vídeos aí abrindo 5, 10, até mais Na época dava Aí, ó Caraca, velho Minimal Aware ou Factory New também, mano? Não Não O cara não tem nem reação Minimal Aware Caraca O que está passando? O que está passando? Esse é bem antigo, cara Ninja Kiwi 69 Muito antigo Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus De verdade não sei porque eu comprei isso Eu vou gastar todas Né? No caso é da Inferno É a que eu mais comprei Literalmente Eu sei que era nova coisa Que merda Aí, ó Só vem bosta Vamos gastar logo Beleza Beleza No problem No problem Nuke temos 3 Mirage temos 2 Na real tem uma Mirage diferenciada aqui Aqui muda a coleção Não sei se muda a coleção Ou só muda o Major É, só muda o Major Coleção é a mesma Vamos na Nuke Vamos, vamos na Nuke Nuke tem essa skin que é cara, guys Essa daqui é cara Caso a gente consiga não tá ruim não Que merda, hein? Aí, ó Que que vem? Olha, olha, olha isso Que que é isso? Tem um adesivo do device Ok Aí não vale de nada Aí, ó Né? É Tem mais uma da Nuke Vamos ver o que a gente consegue Ah, 570 sempre Aí, ó Glaive É isso Mirage 3 Overpass 1 Né? A Overpass tem a Masterpiece É cara, né? Tem essa, mano Essa daqui é muito gotcha Essa skin aqui em souvenir É muito gotcha Tá ligado? Eu não sei Essa caixa Quem que assinou? Será que foi algum Alper? Se foi algum Alper? Pô, legal Ela foi dropada Ahn... No jogo de quartos de finais Entre Astralis e Liquid Autografada pelo Russel Van Duken Que no caso Russel Van Duken Vamos jogar no Google É o Twist É, beleza Uma Alper Não é um cara super hypado Mas ok Vamos abrir a da Mirage antes Que a da Mirage é menos hypadinha Eu vou deixar a Overpass penúltimo Vamos matar as das Mirages antes Que tem essa mag Que é cara Ok, não há problema Beleza, ó A primeira deu ruim A segunda deu pior ainda Adesivo do Tarik Colão 2015 E a terceira É isso Vamos lá Overpass Qualquer um desses três últimos itens A USP WPM 411 Tá bom pra mim Tá bom pra mim Não há problema Aqui as assinaturas, ó Adrian, Stewie, Fallen Mano Lovemeister Legal, bonitinha a caixa Partiu Vem aí no 411 Por favor Ok, ok No problem Chegou o momento Só pra vocês terem noção, guys Estamos falando de um item De 600 dólares Que você pode ganhar Nada Pode ganhar essa P90 Que não vale nada Como você pode ganhar A Dragon Dark Souvenir Que vai até 200 mil dólares, né? Varia De 30 a 200 Tem essa também, mas Pô Não vai pagar tudo Mas não é ruim Custa 500 dólares Cara Enrolar não adianta nada Partiu Por favor Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Vamos ver Deixa eu ver quanto custa aqui ó 3 reais Não valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Gastar e 600 dólares 670 dólares Pra ganhar 3 reais, valeu a pena Óbvio, se eu tivesse guardado, seria bom Em um mês, dois, em pouco tempo Eu conseguiria vender por mil dólares Oitocentos, mas conteúdo é conteúdo Vamos fazer o seguinte, muito like nesse vídeo Muito, muito like pra eu dar um jeito de abrir cinco Né, dez, aí eu ia ter que buscar Apoio de algum patrocinador pra abrir dez Que ia ser um custo aí de seis ou sete mil dólares Mas, por vocês Pelo feedback, eu posso fazer Eu posso fazer Tem nem item azul, eu item sem cor Eu não tenho interesse nisso Eu vou ser sincero, faz o seguinte Tira uma print aí do vídeo agora Dando like, sendo inscrito, manda no Instagram com o seu treino de link Eu vou escolher aí algumas pessoas Eu vou escolher aí treze pessoas e pra cada uma Eu vou enviar uma skin aí E quem quer, pega, quem não quer, não pega É isso, é isso rapaziada, lembrando Todos os dias aqui no canal 41337 Dois vídeos novos, lembrando também Que tá rolando sorteio de cinco M9 Stoppers pra quem utiliza o cupom No CSGO.net, vou mostrar aqui rapidinho É muito fácil, entra aqui no CSGO.net Na hora de você postar, utiliza o cupom DOG Você pode fazer pics, você pode fazer boletos Depostar skins, cartão de crédito, tanto faz O importante é você utilizar o cupom DOG Galera, eu tenho um grano aqui pra abrir duas caixas de facas Vai sobrar um pouquinho ainda É a caixa que eu mais gosto porque só vem faca Então você tem a garantia de ter uma faca Óbvio que nem todas pagam a caixa Mas tem muita faca boa Muita faca boa Tem faca de até 3 mil dólares aqui Vamos abrir duas Mas tem aí 400 dólares nas duas Eu preciso de pouco mais que isso pra ter um lucro Pra valer a pena Fliperscoach Tiger Tooth, ó A Falcon pagou a Tiger Tooth A Flip não O que eu faço? Eu vendo a Flip com o dinheiro que sobrou ali Vamos abrir mais uma Flip Doppler 283 dólares Mano, foi lucro Aquela Falcon com essa foi lucro Então eu recomendo aí o CSGO.net Link na descrição, hein? Use o cupom DOG Pra participar do sorteio das 5 M9 Dopplers Me ajuda demais Eu sempre tô ajudando vocês em vender skins Então, ó Se inscreve aí no canal Deixa o like Use o cupom lá no CSGO.net Participe do sorteio das 5 M9 Estamos juntos, valeu Eu e o Rio ficamos por aqui Até o próximo vídeo no Copo de 1, 3, 3, 7 Falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau